Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco se a Interceptor 650 pode ser a primeira moto de alguém Então pessoal, é difícil dizer isso, né? Porque isso aí, no meu ponto de vista, faria muito de pessoa para pessoa E como eu falei logo no primeiro vídeo dessa moto aqui, das primeiríssimas impressões dela Eu falei, é uma moto que ao mesmo tempo que ela é muito ágil, ela é muito forte, né? Ela é arisca, né? Você vira aqui o manete, ela vai embora, ela também pode ser dócil, se você dosar legal aqui a embreagem e o acelerador A questão é, ela é uma moto um pouco pesada Ela tem aí seus 202 quilos a seco, né? Você coloca o combustível, o óleo, os demais lubrificantes, aí o peso dela vai aumentar consideravelmente Então assim, quando você está andando com a moto, não dá para sentir o peso dela Porém, quando você está manobrando ela parada, você está passando ali entre os carros em baixa velocidade Dá para sentir o peso Então, uma pessoa que, de repente, não tem muita habilidade, ainda não tem muita prática O grande risco que eu considero é a pessoa cair parada E não com ela em movimento, tá? O problema maior seria esse mesmo, assim, você está manobrando ela na garagem, no estacionamento Ou mesmo, andando entre os carros, e aí é perigoso você acabar tombando Em relação à potência dela, as pessoas falam assim Ah, mas é uma moto 650, é perigoso para quem está aprendendo Então, isso aí depende, né? Se a pessoa tiver consciência, tiver bom senso Vai andar devagarinho, no começo, vai tomar cuidado E aí não vai ter grandes problemas Agora, se a pessoa for descabeçada Aí, realmente, já não é recomendável Porque as estilingadas que ela dá são fortes Então, é perigoso você acabar até se matando aí Se você for novo de carta Mas, se você está assistindo esse vídeo aqui A maioria das pessoas que acompanham aqui o canal Tem a mesma linha de pensamento que eu Assim, de ser cauteloso, cuidadoso Então, eu não vejo problemas em ser uma primeira moto Mesmo porque o preço dela é bastante atrativo, né? É uma moto que custa, em média, 25, 26 mil reais Uma moto completona, com ABS das duas rodas Bicilíndrica Então, tem essa questão Então, se você, de repente, tem a Você quer uma primeira moto Você tem a grana pra comprar Eu acho bacana Eu acho bobagem você Se você tem a grana Comprar uma moto 150 Pra começar Porque você vai comprar uma moto 150 E logo, logo Você vai querer fazer upgrade Para uma moto de maior cilindrada E aí, fatalmente, você vai Perder dinheiro, né? Porque a moto saiu da concessionária Já era Uma moto aí Você pagar uma 150 Bacana Com uma marca legal Tudo Aí você vai pagar uns 12 pau Saiu da concessionária Já era Você não vai mais conseguir revender ela por 12 Então, tem toda essa questão, né? Se você já quiser pensar Em não perder dinheiro E já tiver a intenção mesmo Em começar a andar de moto E tal Já parte logo Para uma lança daqui E a questão Que nem eu falei De Você Ah, de repente Você pode pegar Cair parado Ou cair De repente Até em cima de um carro Você está passando Assim No trânsito parado Você está manobrando Você Bobeou Você cai em cima do carro Aí o prejuízo é maior, né? Você tem que tomar cuidado com isso Porque ela é muito forte Então você De repente Como primeira moto Você realmente tem que tomar cuidado Porque você não tem Os macetes A malícia, né? A minha primeira moto Foi em Um scooter Foi a PCX E eu Eu sempre falo Para todo mundo Eu só fui Realmente assim Começar A pegar uma prática Pegar um pouco De experiência Depois de seus Mil quilômetros Rodados Com a PCX, tá? Que é uma moto Super levinha Automática Demorou uns mil km Para eu começar A pegar malícia No trânsito Então tudo isso Tem que ser levado Em consideração Para a escolha Da primeira moto Bom, então pessoal Acho que é isso Espero que Tenha ajudado Quem está pensando Em comprar uma Interceptor Como primeira moto Ó, quer ver? Eu vou parar aqui Ó, por exemplo Você está parando assim, né? Nessa Nessa questão Assim, você abaixa Aqui o pezinho E tal, tudo Você sente Que ela é Uma moto assim Tipo Parada assim Ó, pesada, né? Nesse gingado Dela assim Então se o cara Não tomar cuidado Não tiver experiência Nessa movimentação Assim Você vem para o lado Errado Com o lado do pezinho Vem para o outro E você deixa a moto Cair no chão Então nisso Você tem que tomar cuidado Beleza? Ó, tipo nessa questão Assim, ó Tá vendo? Tá manobrando assim Parado, ó Isso aqui Preocupa um pouco E também assim Esse ângulo aqui Assim de Inclinação Assim do Do guidão Também não é muito grande É que quando você Começa Aprender a andar De moto Na verdade Você O ideal É você saber Se você é habilidoso Ou não Fazendo manobras Em baixa Em baixas velocidades E não em altas velocidades Em alta velocidade É que nem bicicleta Todo mundo anda O problema é É devagar Em contrapartida Você ter como primeira moto Uma média cilindrada Como essa Isso te Ah, freios bons Ó, às vezes Você Tá pedindo freia É a questão de Você se livrar Também de situações De emergência Pela falta de prática Ó, vem terceira marcha A 100 por hora Aqui Um pedacinho Bem curto Aqui da avenida Então Então essa aqui É uma das questões Ó Passar no corredor Com ela é de boa Já tem um vídeo No corredor Mostrando O uso dela Na cidade No trânsito intenso A questão mesmo É só Manobrar Ó, ela proporciona Muita agilidade Tá vendo A questão É quando você tem Espaços pequenos Pra passar Tipo esse daqui Ó Bem pequenininho O espaço Bem apertadinho Você tem que manobrar assim Aos poucos Com os dois pés No chão E tal Você não pode Querer inventar A moda De se você Tá começando A andar de moto Querer passar Num espacinho Daquele Sem Colocar os pés No chão Que você vai cair Isso independente Da moto Claro Se ela for pesada Maior a chance Bom pessoal Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Um grande abraço A todos E até o próximo Valeu